Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana do IG Literário e eu desprezo algo mais E hoje eu trago uma tag de fim de ano Então gente, eu trouxe uma tag aqui, né, de fim de ano Pra comemorar o fim desse ano Não é difícil, não é mesmo? Então, eu peguei essa tag no canal da Rene, do Palavras Resolativas E eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo Pra depois vocês irem lá conferir E antes de começar mesmo a tag Vou pedir pra vocês deixarem o seu like, inscreverem aqui no canal E então bora pro vídeo Essa book tag é composta de 6 perguntas Então vamos para a primeira A primeira pergunta Tem algum livro que você começou esse ano e ainda precisa terminar? No caso, eu coloquei aqui depois de você Porém, consegui terminar Demorei Bastante tempo Acho que foram 5 meses, mais ou menos De ler um pouco Desiste Ler, para Ler, para Aí fiquei nessa, né Um bom tempo Me conta aí se já aconteceu isso com vocês Quanto tempo vocês já ficaram pra terminar um livro Ou se abandonaram logo Primeira vez Que não conseguiu ler Conta aí pra mim E aí eu consegui terminar Antes de gravar esse vídeo, né Porque eu fiz o roteiro antes E eu não tinha terminado Mas aí, agora que comecei o vídeo Já terminei Daí, na verdade eu terminei Antes de ontem Ou foi ontem de madrugada Uma coisa assim Então Não Não anteontem desse vídeo, né Mas Quando eu gravei esse vídeo Porque vai sair Mais pra frente Voltando, né É Então eu vou colocar outro livro aqui Que já estou Há um tempo lendo, então Que vai ser o Só queria que você soubesse Que eu vou deixar a capa aqui pra vocês E essa capa é muito bonita por sinal Porém Como eu estava agarrada no Depois de você Daí Eu comecei a ler Só queria que você soubesse Li até a metade E voltei pro Depois de você E acabei lendo outros E depois de você ficou pra trás Porque Tava uma leitura muito lenta E como O Querer que você soubesse Foi em e-book E Estava num momento bem Conturbado Com o celular Com a faculdade E tudo mais Acabei esquecendo De Só queria que você soubesse E é um livro bem legal Mas aí eu vou Voltar A ler ele agora Nas férias, né Então Vai ficar Ele no lugar De Depois de você Já que eu já terminei Depois de você E O único em andamento Que eu estou Assim Que eu Praticar Que tem um tempinho, né É Só queria que você soubesse Então Esse vai entrar no lugar A próxima pergunta É Você tem algum livro Primaverito Quase que não consigo ler essa palavra Assim Primaverito Que é de primavera Só que está Chegando no verão Aí eu acho que eles juntaram Isso com o primaverito Então Para ajudar Para ajudar Na transição Do final do ano É Seria um livro também Com capa Relacionada a primavera Né Flores E para esse Eu coloquei Despertar De um sonho Eu acho Essa capa Muito linda E eu acho que é o mais Primaveres Primaverito Eu acho que é essa palavra É o mais Que parece com Primavera Dos livros que eu tenho Eu acho Na estante Então Seria isso Próxima pergunta Tem algum lançamento Que você ainda Deseja ler Para esse Eu já até comecei Que está aqui Por trás Esse eu trouxe Que é Coraline É o livro mais recente Que eu comprei também Eu já até comecei Só o primeiro capítulo Mas É esse Parece ser um livro Bem rapidinho Porque os capítulos São bem curtos E eu gosto muito De livros assim Os capítulos curtos Tem até uns desenhozinhos Aqui por dentro Umas ilustrações O começo de cada capítulo Parece Isso Tem umas ilustrações Calma aí Que é um pouquinho macabro Esse livro Vou ver na maior imagem Mais tranquila Então é isso Esse livro é muito lindo Confesso que eu tenho Um pouquinho de medo Do que eu tinha Do filme Eu tenho bastante tempo Que eu não vejo Mas É isso Próxima pergunta Quais são os três livros Que você ainda deseja ler Até o final do ano Para esse Eu coloquei E esses três livros Estão aqui comigo Então eu trouxe Para tentar ler O P.A. Crição Lamento Rola senadora Meu Deus É devolvida Então gente A imagem mudou um pouquinho Porque são esses livros Que estão fazendo apoio Para o meu celular Então Tirei só para mostrar Rapidinho para vocês Que os três livros são Que eu quero terminar E ler até o final do ano Que eu quero ler Até o final do ano Então Colecionador Do John Fowles Eu também já comecei ele Eu li só A introdução mesmo Que tem Os comentários Do Stephen King No início Sobre esse livro Aí eu só li Esses comentários dele mesmo Aqui Aí eu vou começar A ver o Capitulo 11 Lindo E tem até o filme Antigo Eu quero logo Terminar de ler Para ver o filme também O segundo livro É Aria Movediça Que tem série Na Netflix Né E eu estou doida Para ver a série Mas eu quero ver Só depois De assistir o filme Eita Só quero Assistir Depois de ler o livro É isso E o terceiro livro É A Devolvida Esse livro é muito bonito Eu gosto Dessa capa Bem Diferentinha É isso E é bem fininha Parece bem Rápido E é isso Vou botar ali de volta Para ficar direita E a pergunta De número 5 É Tem algum livro Que você acha Que ainda pode Te chocar E virar seu favorito Do ano Eu acho Que Acabei de mostrar Também Que é A Devolvida Porque Aqui na sinopse É bem interessante Me chamou muito Muito a atenção E assim Vou ler essa parte Que é A Devolvida Ela falava Uma outra língua E não pertence A nenhum lugar Era sempre uma Hóspede Hipótese Era sempre uma hóspede Então Eu acho Que pode virar No meu favorito É isso Próxima pergunta E a última É Você já começou A fazer planos De leitura Para 2021 Então Na verdade Eu Fiz Mais ou menos Assim Eu não fiz Uma TBA Para ler Em 2021 Ainda Não sei Se eu irei fazer Provavelmente Irei Por quê? Porque eu quero Colocar nessa TBA 2021 Os livros Que eu não consegui Ler Nesse ano 2020 Para não estar Acumulando mais Mais livros Não lidos Na estante Eu tento Ler todos os livros Da minha estante Não lidos Até comprar Mais Então Agora Como recentemente Eu tenho a Like Friday E eu pude comprar Alguns livrinhos Que eu queria muito Estava com preço Muito bom E eu já tinha Alguns livros Não lidos Na estante Eu vou tentar Ler Esses que já Estavam parados Na estante Mais Esses que eu Comprei recentemente Então Seria Esses livros Para minha TBA De 2021 Então É isso Essas foram As perguntinhas Espero que vocês Tenham gostado Espero Espero que esse ano Seja Diferente Desse ano De 2020 Para todo mundo Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Contem aí Para mim Quais são as metas De vocês Para 2021 De quantos livros Vocês querem ler Se vocês fazem Meta Se vocês fazem TBA E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau